Uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi hoje Pega o telefone e pesquisa aí, ó DJ Apollo, putaria avançada Te imaginando pelada, safada Sonho do bandida é comer um maço e lhe tomada Ai, que peitinho do rim Piranha, vem se andou pra mim Pega o pique, que peitinho do rim Piranha, vem se andou pra mim Pega o pique, que peitinho do rim Piranha, vem se andou pra mim Eu vou te atravessar Tu vai ter que ir para quando Vou te levar nas alturas Tipo supereza Tu que caga, buceta Que caga, buceta Pra tu fuder com o body Tu não pode ser careta Tu que caga, buceta Pra tu fuder com o body Tu não pode ser careta Tu que caga, buceta Que caga, buceta Pra tu fuder com o body Tu não pode ser careta Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Vou te criticar, tá de vaga, amém Mas preciso de você, meu rolê valeu Então senta bem, senta bem Se teu hobby encender, eu vou te criticar, tá de vaga Ela quer o peru do João, não quer o peru do seu Eu vou me valer, outro, 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 outro 3D